Salve família! Picaros Pica! Escreve no canal, comenta, compartilha e deixe aquele like para subir a intenção no YouTube. Família, se você me sabe Picaros Pica nunca intercepciona. Sempre está atrás de vídeo bizarro para nós. E hoje você me fala sobre Soraya Ramos. Soraya Ramos. Escreve no canal e deixe aquele like para subir a intenção no YouTube. Se você me sabe Picaros Pica nunca intercepciona. Sempre está atrás de conteúdo bizarro para nós. E conteúdo de alta produção. Você me sabe qual é família? Não está parado para nunca ter PC. Mas já já não está voltado com o vírus burro bruto. Não está aposta a vir ali. Para nós. E para nunca ficar parado para não fazer cena. Ok família? Então se você me fala para nós. Soraya Ramos é um artista que se te deixa muito, 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 muito pessoas enfurecidas com essa música para onde que passa. Para onde que vai essa deixa marca. Pequena está top demais. A última música que acaba lança ali com a Polo G.C. Album também que tem na Mercado que chama Coquetel. Então Soraya Ramos vai deixar lá praia família. Lá praia que vai deixar o que não se achou com o louco com a música lá na praia. Lá na praia. Lá na Fique. Mas só que povo de praia é tão traiçoeiro. Onde que Soraya Ramos representa Cabo Verde que vai passar lá pra onde que vai. Mas só que povo de Cabo Verdeano que Soraya Ramos te representa. O povo sai para colátrea família. Soraya Ramos vai deixou lá na praia. Lá na Fique. Que estava nem sem ninguém família. Artista de importa Soraya Ramos vai deixou lá na Cabo Verde. não sabe se é para morrer, se é bilhete que se pôcaram, o povo já está cansado de Soraya Ramos, a mim que é saiu para morrer, o povo de praia ultimamente cansado está fazendo esse trabalho, o povo não sabe fazer errado, para morrer um artista está fazendo o show, não sabe, a mim que é a saiu para morrer, o povo de praia gosta de alguém de conta com ele, imagina Soraya Ramos sair de cá, velhinho de Portugal, vai com tudo amor para a praia, com tudo amor, pebada, se chove, vai com banda, vai com tudo coisa, dá mais para o juiz de que lucro, família, imagina Soraya Ramos cantando aqui sobre riba palco, e hoje o show que tem nem 100 alguém, é cantar assim, minha família, para morrer, Soraya Ramos, ele foi um artista realmente, porque ele é, ele mostra melhor um artista, mas ele canta para qualquer público, para qualquer pessoa, para morrer, ele é uma pessoa que ele é na Europa, ele canta para multilão de pessoas, ele é na Angola, ele canta para multilão de pessoas, para hoje, o povo de Cabo Ferri nunca gosta, suporta aquele que é de nós, não está suporta só aquele que é de alguém, porque você entende, Soraya Ramos vai ter muito talento, leva essa pessoa, leva esse barrio, pois vai fazer uma coisa bonita, para morrer praia, vira a casa da família, não gostar de ser para morrer de produção, ou para morrer de produtores, ou para morrer de coisas que passam no meio, ou o bilhete que estava caro, que pessoas cadiram, é massa, show de Soraya Ramos, com toda a produção que tive, com toda a divulgação que tive, mas se me chorar por justiça, imagina um show lá na praia, para o lugar que fique, para o paga som, para o parque ali, para o parque lá, para pessoas que compram bilhete, para ir a hoje, nunca sabe o que é que passa, realmente, mas show de Soraya Ramos, foi um fracasso, lá na praia, família, lá no país, lá na terra, num que bota conforme, bota fã, não, pessoas que abraçam, pessoas que abarram, pessoas que suportam, pessoas que ademam, pessoas que ademam, mas, possam rezar a rama, povos de praia, vir a costa, possam rezar a rama, realmente, família, salem de Portugal, bai, hotel, tudo pago, comida, bebida, banda, avião, tudo coisa, possam rezar a rama, bai, tremenda, despesa, na produtores de vento, famílias. Então, é uma coisa que tem que estar contando isso bastante lá na Cabo Verde e também filho de, também canto que filho de gastava muito dinheiro, militares contos, papadaxou lá na Angar 7, também pessoas que a boa família. Não sabe se é outro evento que tinha no mesmo dia, que pessoas adirem mais aquele evento, esqueci de evento de Soraya Ramos, pode ser que aquele que acontecesse, que pessoas que adirem a massa, entende? Para morrer o povo de Cabo Verde, é aquele que está a falar dele mais show, que está bem. O que está a falar do menos, é que está bem. É que está bem de lado. Então, Soraya Ramos foi recebido mais direto que lá na praia. Da na selena, lá na sal, é da soldado mesmo, e é vibrar o colo, é dele direto, é da show, grande show. Mas lá na praia, que eu vou ter, que eu vou te sentir amor para ele mesmo, que eu vou te sentir uma boa de praia, velho, 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 velho na praia Pelo menos, 05,iyoruz, ela está aqui no mundo. Soraya Ramos, pode ser amigo? Não vai falar do menos direto da paz yapılha. Soraya, poil é praia, Soraya. Bo ilho vai do a plane, toilet스, você pode sersellente, o seguinte banyak量. Sou rela ramos, o passiert mesmo, que eu vou te felicitar. Soraya, Ramos, milyar grande do menos su territory, a energia que tem muita moqu blah deiansse. Por isso que eu vou te felicitar e talvez? já conto com outros artistas também americanos já conto com o brasileiro já conto com muitos artistas já conto com vários shows do povo que trabalha, não sabe se é falta de dinheiro ou falta de amor próprio ou falta de organização que tive para cá, chegando lá, para morrer a vez também tem influencia na pressão de bilhetes, sim bilhetes a chocar pessoas que têm dinheiro, crises, pessoas que trabalham é que era também, a família não apoia aquele que de nós, não suporta aquele que de nós, imagina, Soraya Rama estava em Angola está cheio, estava em Guiné, está cheio, estava em São Tomé, está cheio, e também tem que ir à praia para cheio para morrer a praia que está representando, imagina, decepção que Soraya Rama senti, mas estava a deixar toda essa energia positiva tendo com nós, leva-se músicas novos, repertórios novos, para nós, performance, ensaio, dança, todo investimento que foi em cima daquele show, para ser em vão, para o povo cadir, também, produtores de venda, também nós odiávamos se o show está pegado ou quando está pegado, mas o show se está pegado realmente está tendo só vendas de bilhetes, e nós só olhamos o bilhete que está fluindo, então o bilhete que está fluindo nós só temos uma coisa bem rara, nós só temos uma coisa bem rara, nós só temos uma cena que está bem rara nós só temos uma data, nós só temos cenas para poder pegar primeiro, então, e primeiro vou analisar o mercado, bom dia, que show, que atividade que tenho, é isso, que é Oh, que você está realizando na praia, pra mulher. Pessoas gostar do exibar na praia. Outros produtores promornos tebram faz festa. Artistas que ad othersukatarem, vai a cesta, alguém em praia tem um ser certo, se sentir alguém de praia, mas eu gosto de uma coisa, é complicado, se você está abaixado a festa, pra mulher que gosta de br�ar, se você está abaixo, tem outro azote, não ela está abaixo. Pessoa é e a rama passa maior vergonha na praia, familia, a família imagina alguém sair de português vai para Cabo Verde com a banda inteira com o í, com o que ali, com o que lá, com o maquiador, com tudo coisa, gastam muito dinheiro com o hotel, vida boa, para a praia, vendem bilhete, para trás para o juízo. E que é isso, Soraya Ramos? a boca tem potência, fama já acaba, família, aquele é o melhor som que nós de praia nós fazemos para ele, família, nós temos para Soraya na vergonha, para Soraya Ramos passa maior vergonha de ser vida na Cabo Verde. País de si, mãe com o seu pai com o seu avô, para morrer na da Celina Cabo na Portugal mas foi um grande vergonha para Soraya Ramos um grande humilhação para Soraya Ramos um grande perda de dinheiro para produtoras de eventos família fui família não te conta na próxima vídeo que lhe nas mãos com o MC pica respica não tá a minha os de coração família que a nossa coisa que ela nunca mais eu suporto aquele que ele nosso eu suporto qualquer artista de nosso Cabo Verde eu suporto eu suporto no YouTube eu suporto a evolução de artista eu suporto a Soraya Ramos um grande artista um grande voz um grande talento que leva a Cabo Verde para o mundo inteiro grande sucesso nós devia mostrar velho amor nós mostrar desgosto fui muita conta na próxima vídeo que também assim que piquei violi para mulher enxerga esse é um sobre os conteúdos pesados com nós